No futuro, daqui a 700 anos, a humanidade partirá de nosso planeta, deixando a limpeza nas mãos de uma máquina incrível. Conheça o óleo, o último robô na Terra, programado para limpar o nosso planeta. Depois de todos esses anos, ele desenvolveu um pequeno defeito. Uma personalidade. Ele é extremamente curioso. Muito entusiasmado. E um pouquinho solitário. Mas isso tudo está prestes a mudar. O nome dela é Eva. Ela pode ter circuitos diferentes, mas nada vai impedir Wally de tentar uma conexão. Wally! Eva! Agora, ele está deixando o único mundo que conheceu para encontrar a única amiga que teve. Wally! E aí 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 Obrigado.